Agora eu vou falar com vocês sobre as estrias. As estrias, gente, são cicatrizes que se formam aonde? Aonde a pele estica além do seu limite de resistência. Então, mama, lateral do quadril, bumbum. Na época da adolescência, algumas vezes acontece. Atrás, ali na região lombar, nas costas. Atrás do joelho, na panturrilha. Onde mais eu posso ter estrias? Barriga, braço. Por que isso acontece? Porque a pele é estirada além do seu limite de resistência. É como se fosse um elástico que você puxa até puf, arrebentar. A estria é a mesma coisa. Essa pele vai esticando, esticando, esticando. Quando chega, passa do limite dela de elasticidade. A fibra, que é a fibra polágena, né? Ela estoura. Ela arrebenta. E aí, o que acontece? Cicatriz. Então, ela fica aquela marca da estria, né? Bom, gente. Estria é um desconforto estético muito grande. Principalmente, se a pessoa tem muita. Então, tem muitas mulheres que têm estrias seríssimas, né? Grande quantidade, né? No abdômen, na barriga. Decorrente de gravidez. Às vezes, gravidez de gêneros. Às vezes, a pessoa ganha muito peso durante a gestação também. E mesmo quem não é gestante, quando ganha muito peso, também está sujeito às estrias. Antigamente, a gente tinha pouco resultado com produtos anti-estrias. Até alguns anos atrás, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, por aí, a gente não conseguia bom resultado com cosmético. Hoje, a gente já consegue. Então, as estrias não afetam a saúde, mas afetam a autoestima. É como a celulite. Apesar que a celulite, gente, ela incomoda. Porque estria não dói. Celulite avançada dói. Incomoda, sim. E tem outros agravantes, né? Uma celulite de grau 3, de grau 4. Normalmente, a pessoa já tem muito edema de membro inferior, que é perna e poxa, principalmente lá nos pés. Tem essa dor desconfortável, que é da compressão vascular. Isso da celulite. A estria não dói nada. Mas tem um impacto emocional muito ruim, porque a pessoa se sente constrangida. Nós temos dois tipos básicos de estrias, tá? A estria que a gente considera inicial, que é aquela quando rompeu a pele. Essa estria, gente, ela é uma estria normalmente vermelha ou arrocheada. É uma estria recente. Ela é uma estria ainda muito bem nutrida. Ela recebe uma nutrição sanguínea muito boa. Por que isso é importante? Porque enquanto eu tenho nutrição sanguínea, eu tenho uma resposta fisiológica muito melhor para os produtos que eu vou aplicar. Qual é a cor da sua estria? Que é branca? Bom, olha, eu vou te falar a real aqui. Uma estria branca, ela já é uma estria considerada pela pele mais antiga. Ela já não recebe mais um fluxo sanguíneo direto. Por isso que ela não é nem vermelha, nem rosada e nem roxa. Porque isso é por causa do sangue, né, gente? Porque a estria fica dentro da cor. Quando o fluxo de sangue para... Ah, Glorinha, mas peraí. Se não tem sangue, não era para essa pele estar podre? Não, gente. Porque o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, quando uma cicatriz... Lembra que eu falei que estria é cicatriz? O que acontece com o tecido cicatricial? Depois de um tempo, quando ele realmente fica ali, no caso da estria branquinha, ele para de receber a nutrição sanguínea direta. Mas o nosso corpo é inteligente. Ele continua recebendo indiretamente. Então, por isso que não necrosa, né? Por isso que não apodrece, tá bom? Só para vocês entenderem. Senão vai ter gente aí confundindo a informação. Mas a questão de ela não ter o fluxo direto compromete o resultado da melhora da estria. Porém, nós temos hoje ativos cosméticos que até nas estrias brancas, eles já dão resultado. A estria piora? Ah, piora, né, gente? Porque ela passa de vermelha para branca. E a branca, mesmo que a gente já tenha ativos hoje que tratam, ainda assim a resposta dela ainda é um pouco menor do que da vermelha, tá? A gente já tem um pouco menor do que a gente já tenha ativos hoje que tem um pouco menor do que da vermelha, tá? E aí 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 E aí